3 4 5 6 8 8 8 9 10 10 11 11 12 13 Bom, este está preparado, vou coger agora os outros materiais E o Dr. Bar que desea Mas com o Arca, vamos voltar novamente ou não? Não, não Não, não, não Nós temos que pegar os dois, nós temos que pegar as jirafas Nós temos um parqueiro